Segura história E que Jesus me ajudará E lá do céu E força e fé Me proverá Se a rei E eu servir E a sua Lei cumprir E certo estou E que Jesus Me ajudará Não deixará A minha fé Se abalar Eu seguirei Ao meu Senhor Sem duvidar Com afeto Guardarei A doutrina A doutrina Do meu rei Que neste mundo O mundo orientará O mundo orientará Meu caminhar Meu coração Cristo irá Me receber Quando em glória Aparecer Firmado estou Firmado estou No meu bendito Redentor O mundo orientará